O nosso funk é verde, nosso papo é consciente Devemos nos unir pra cuidar do meio ambiente O nosso funk é verde, nosso papo é consciente Devemos nos unir pra cuidar do meio ambiente Atenção rapaziada, vamos nessa se ligar Por uma vida melhor, nós devemos é cuidar Das nossas matas, nossa fauna, nossa flora é uma beleza Vamos todos nos unir pra preservar a natureza Tanto óleo, tanto esgoto, e os rios vão morrendo Nosso povo nem percebe o que tá acontecendo A camada de ozônio já não aguenta mais Fumaças e queimadas e tanta emissão de gás Por isso, meus amigos, seja homem ou mulher Vamos plantar uma muda de uma árvore qualquer Vamos salvar o verde, que é a cor da esperança De um mundo mais saudável pra todas nossas crianças